Olá, tudo bem? Também estamos no terceiro dia da semana de oração aqui na DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana. A pastoral familiar do ECC da nossa Diocese nos convida a rezarmos em família, como família e para as famílias. Nesta semana com o tema A minha família reza pela sua e nós rezamos por todos. Somos convidados a refletir e rezar com os casais Cleberson e Letícia, Cláudio e Gisele de Arapongas, pelo nosso bispo Dom Carlos, pelos sacerdotes da nossa Diocese e pelas famílias que se encontram em dificuldades financeiras. Vamos rezar juntos? Aproveite e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Boa noite a todos, estamos iniciando essa noite de oração com uma oração de São Tomás de Aquino. Espírito Santo, Deus de amor, concede-me uma inteligência que te conheça, uma angústia que te procure, uma sabedoria que te encontre, uma vida que te agrade, uma perseverança que enfim te possua. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Salve Maria e valei-nos São José. Amém. Amém. Nessa semana, que é uma semana muito especial, nosso coração já arde de alegria, que é a semana de oração familiar. O tema é Minha Família Reza Pela Sua e nós rezamos por todos. Vamos elevar agora o nosso coração a Deus, com a certeza da presença de Deus no nosso meio. Vamos colocar os nossos pensamentos nesse Deus de misericórdia, de piedade, de compaixão. Esse Deus que nos ama e deu Sua vida para nos salvar. Esse Deus que ama tanto a nossa família. Nós pedimos, Senhor, de um modo especial, venha. Venha fazer, Senhor, o milagre que nós precisamos da nossa família. Venha reconstituir, Senhor, a nossa família. Venha colocar em nosso coração a paz, a perseverança. Nós que somos tão pequenos, Senhor, nós que somos tão miseráveis, Senhor. Nós que somos tão pecadores, que não temos, Senhor, a atitude que deveríamos ter. Mas mesmo assim, Teu amor nos envolve. De um modo especial, Senhor, nós colocamos o nosso bispo Dom Carlos José. Este homem, Senhor, que vem entregando a Sua vida para o pastoreio, para o Seu nome. Para que o nome de Jesus Cristo seja pregado. Ele que largou a Sua vida, Senhor, entregou Sua adolescência, Sua juventude, com o coração em brasas, buscando a Sua palavra. Agora, nós viemos, Senhor, clamar por este bispo, que é da nossa diocese. Nós viemos colocar, Senhor, todos os padres da nossa diocese. Que os padres sejam abençoados, agraciados. Que eles tenham o dom da palavra. Coloque, Senhor, Teu Espírito Santo sobre esta diocese. Nós Te entregamos, Senhor, a todos. Clamamos o Teu Espírito. Colocamos também, Senhor Jesus, todas as famílias da nossa diocese. Todas as famílias da nossa nação, Senhor Jesus. Que vem passando por tantas dificuldades, Senhor. Sejam dificuldades espirituais, dificuldades financeiras, Senhor. Nós Te colocamos e confiamos no Teu poder, Senhor. Desde já Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos. Agradecemos, porque sabemos, Senhor, que Tu ouves o nosso clamor. Louvado seja o Seu nome, Senhor. Bendito seja para todos sempre, porque sabemos, Senhor, que a vitória é certa. Amém. Nós Te colocamos também, Senhor, os seminaristas da nossa diocese e do Brasil todo. Que a Tua graça seja, Senhor, derramada na vida desses jovens que estão entregando a Sua vida, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Louvado seja o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E Sua Mãe Maria Santíssima. Amém. Então, começando o nosso momento de reflexão, a gente tem passado por um momento difícil de pandemia, como tanto a gente já tem ouvido, mas nós que somos cristãos, nós temos esperança. Nós temos muita esperança de mudança, esperança de dias melhores. E hoje, eu e o Cláudio, junto com a minha família, né? O Kleber, a Lê, né? Nós estamos aqui para levar essa palavra de ânimo, para dar algumas dicas de forma muito especial relacionada ao tema do dia de hoje, que nós estamos aqui para pedir pelas dificuldades que as famílias estão enfrentando financeiramente. Esse assunto é um assunto difícil de ser falado na igreja, né? Muito, muito, muito. Ele é conflitante, ele traz bastante problema, ele traz bastante alvoroço, quando é comentado. Mas ele é muito necessário, porque hoje as famílias estão vivendo um problema, né? Principalmente nesse último ano de pandemia, que em março completou um ano, ou seja, um ano e um mês, um pouquinho mais, nós tivemos muitas percas. Nós tivemos percas, assim, vidas, primeiramente, hoje, fecha com 386 mil mortes. Então, o Brasil vive uma perca lamentável de vidas. E nisso, nós estamos tendo um abalo psicológico, né? Nós estamos abalados, nós temos medo, nós estamos ficando com o nosso psicológico muito abalado. Isso aí traz uma consequência terrível na sociedade, né? A família começa a se adoecer. Uma das coisas que acontece, que aconteceu também, né, Gi? Sim. É a perca pastoral. A igreja, né? A igreja perdeu muito, né? As pastorais que estavam em pleno vapor, estavam a todos os trabalhos, estavam progredindo, as pessoas estavam trabalhando. Praticamente, nós tivemos que parar com tudo, né? E hoje ficou poucos serviços, né? Às vezes, a música, o pessoal de limpeza, o quanto menos, pra que, realmente, nós respeitássemos este momento de Covid. E traz, também, o abalo da convivência. As famílias tiveram que conviver muito dentro de casa. A mãe mandava a filha, o filho, pra escola. Cada um ia trabalhar. E agora, todo mundo dentro de uma casa. Teve muito conflito. Infelizmente, infelizmente, muita separação, muita crise conjugal aconteceu nesse último ano. E o que que acarretou, né, assim, pra piorar um pouco mais? Essa crise financeira que a Gisele começou a falar pra nós. Essa crise que trouxe bastante medo, incerteza. Algumas famílias teve que se virar. Muitas perderam o emprego. E a crise financeira, ela é real. Então, nós, como cristãos, nós precisamos falar, né, as dicas necessárias pra essa graça acontecer na vida de vocês. Uma das dicas, né, pra acalentar os nossos corações, acalentar tantas famílias, né, Cleber, né, Letícia? Que a gente vê que realmente tem se desestabilizado, né? Tem sofrido tanto por motivo de saúde. Nossa, quantas pessoas a gente vê no dia a dia da gente. Quantas pessoas que vêm contar um pouquinho da experiência que está vivendo e o quanto está sendo difícil, são, como você colocou, né, Cláudio? São várias perdas. E o próprio Cristo nos dá essa dica, sabia, Cláudio? O próprio Cristo fala por meio de São Paulo. Eu gosto muito das cartas de Paulo. E ele fala pros filipenses dessa vez. Olha só, Cristo fala conosco, fala com você, com a sua família. Olha, não vos inquieteis com nada, com nada. Eu sou o teu Deus, não tenha medo. Eu sou o teu Deus. Deus nos garantiu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Com pandemia, sem pandemia, Deus está conosco. Deus habita na nossa família. Olha o que mais que Jesus fala por meio de Paulo. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. O que te preocupa, meu irmão? É a sua crise financeira? O que te preocupa? É a saúde de um ente querido? O que você tem passado, que tem te inquietado? Apresenta pra Deus. Coloca pra Deus tudo aquilo que inquieta o teu coração. Deus é fiel a ti. Deus é fiel. Eu posso não ser. Você pode não ser. Nossa família às vezes pode não ser. Mas Deus cumpre o que fala. E Ele pede nessa noite. Confie em mim. Coloque as súplicas. Mas também coloque as ações de graças. E olha só. Ele nos garante que a paz que excede toda a inteligência, haverá de guardar os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, minha gente, você, eu, nós não estamos sozinhos. Nós temos uma família. Nós temos uma família. Você tem uma família. Você não está só. E Deus é conosco. Se está difícil sozinha, pense. Se una mais. Se una mais em oração. Como o Claudio falou aqui, a família está ficando mais tempo junto. Reze mais. Clame mais. Apresente a sua situação para o teu Deus, para o nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Apresenta. Olha. Fala com Deus. Põe suas crianças a falar. É tão lindo ver uma criança rezar. A oração de uma criança é tão pura. O coração de uma criança é tão puro. Une-se. Une-se em família, em oração. E coloca. É isso que Deus quer nos dizer essa noite. Seja qual for a tempestade que você estiver vivendo. De forma especial nessa noite financeira, se é isso que você está vivendo. Apresente ao Senhor. Clame o Senhor. Peça para que o Senhor acalme a tempestade da sua casa, da sua família. E com certeza, com certeza, né Claudio? Você tem dúvida? Você tem dúvida, Letícia? Kleber? Não, não é nós. É o próprio Deus que nos fala que a paz reinará em nossa casa, em nosso lar. Vamos aproveitar esse momento de reflexão com essa música que Jesus nos coloca. Vamos acalmar o nosso coração. ouvir essa música e pedir para que o Espírito Santo de Deus possa ir tocando todas as áreas que precisam ser tocadas. Que o Senhor visite o nosso lar. Que o Senhor visite cada cômoda da nossa casa. Que o Senhor visite o coração dos nossos filhos. Que o Senhor toque em nós aonde for preciso. Para que a paz dEle reine em nós. Que o Senhor acalme. As nossas inquietações. Quando estou em alto mar. E as ondas vêm me agitar. Minha fé começa a fraquejar. O medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa. De que sempre estás comigo. O medo se instala no lugar. 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 Porque tem desmedo. Porque tem desmedo. Acalma minha tempestade. Acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Amém